Oi pessoal, sou o senhor, Educação Infantil, Maternal 3, como é que vocês estão, tudo bem? Mais uma vez o professor Flávio, meu filho, Davi, professor Davi, vai me ajudar agora, por mais que ele não tenha o tamanho de vocês, mas ele vai ajudar na sugestão de vídeo para essa semana, tá bom? A sugestão de vídeo é a ginástica de solo e junto eu vou colocar uma ginástica funcional, porém a criança não vai fazer a ginástica funcional, a criança vai fazer o deslocamento e o movimento motor. Professor, você pai, mãe, responsável, vô e vó, é que vai fazer a ginástica funcional. Então presta atenção que vai cansar um pouquinho, então hoje a ginástica não é só para o seu filho, são para vocês também, para os adultos, tá bom? Vamos lá, como é que vai funcionar? Eu vou estender o braço, eu não preciso fazer uma flexão, é só estender o braço, meu filho vai passar por baixo. Aí eu abaixo, ele me pula, aí eu venho andando de lado. Ele vai passar de novo. Isso. Eu abaixo, ele pula, ando de lado de novo. Ele vai passar por embaixo. Isso. Ele vai me pular e passar por cima. Esse deslocamento que você está andando, fazendo a flexão, é um treinamento funcional, é uma ginástica funcional, câncer, câncer, tá bom? E o seu filho brincando porque o pai e a mãe estão fazendo, vai passar por cima ou vai passar por baixo? Vai passar por cima ou vai passar por baixo? Só toma cuidado de não cair em cima da criança, tá bom? É uma ginástica de solo, é uma ginástica recreativa, que também tem um trabalho funcional, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Davi. Um abraço. Obrigado, grandão, né? Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus, tá? Agradeço demais. Um beijo e se cuida. Um beijo e se cuida.